O SEBRAE Nacional e o Banco do Brasil firmaram parceria para o desenvolvimento do programa de crédito Empreender Mais Simples, Menos Burocracia e Mais Crédito. Através desse programa, as micro e pequenas empresas de barretos, que são clientes do Banco do Brasil, terão orientações do SEBRAE na análise do financiamento captado e da viabilidade dos investimentos. Inclusive um dos papéis do SEBRAE nesse programa é orientar esse empreendedor, lembrando que o empresário da microempresa ou da empresa de pequeno porte pode ter acesso a esse crédito e analisar a viabilidade do crédito. Então não adianta só ele buscar esse recurso financeiro se ele não tiver por trás esse planejamento, especialmente dos controles financeiros. Então, primeiro, qual é a finalidade desse crédito? É a aquisição de equipamento, é uma reforma na minha loja ou é para capital de giro? Então é primeiro definir esse planejamento e depois colocar no papel os custos. Então qual vai ser o montante que eu vou utilizar e como que eu vou pagar depois essas parcelas sem que eu prejudique o caixa da empresa. Então toda essa análise o construtor do SEBRAE vai ajudar esse empresário a fazer para que ele também consiga trazer esse recurso, mas que não vire um problema. A partir da análise feita pelo SEBRAE aumentam as chances do cliente do banco em obter os recursos de financiamento pretendido, segundo o gerente regional do SEBRAE, Rafael Matos do Carmo. Ele tem uma chance muito maior de não ficar inadimplente, de fato usar esse crédito da melhor forma possível em prol da empresa e também junto com as informações que o SEBRAE vai subsidiá-lo com relação à gestão da empresa, do negócio, a chance dele dar certo com o crédito é muito maior. O SEBRAE sempre trabalhou as variáveis de gestão durante muito tempo, gestão empresarial como um todo, a questão da administração do negócio, da tecnologia e de mercado. Mas agora, ultimamente, o crédito tem sido uma grande ferramenta também desse empresário, em virtude até do momento econômico ao qual nós estamos passando e muitas vezes a gente entende que o recurso, em alguns casos, ele é importante. A parceria SEBRAE-Banco do Brasil, segundo o gerente regional do SEBRAE, confere ao sistema de crédito critérios de maior segurança, a partir de levantamentos econômicos responsáveis. Lembrando que nós temos duas linhas sendo disponibilizadas pelo Banco do Brasil, que é o Progeren e o Progé, e ele tendo essa necessidade, ele pode, inclusive, passar já a preencher o plano de negócio através de uma consultoria, junto com o consultor financeiro do SEBRAE-SP, e aí, posteriormente, encaminhando o projeto para o Banco do Brasil. E aí, vamos lá.